Encontro com a Comissão Anticorrupção, Rua Sérgio Veira de Melo, Farol Dili, onde partilha a informação, o Liliu discute com o plano de prioridade de cacne para a taumata não assegura a utilização do orçamento remontante do dólar americano Rihon Atosrua Limanulo. O orçamento da Covid é quase 250 milhões. No fórum de cacne papel importante para a taumata para a execução do orçamento da Covid-19. Então o governante e o hemotécnico utilizam as salas do orçamento para os interesses privados que mostram corrupção e colusão no nepotismo. Então, hoje em dia, eu encorajo a cacne, tu ir lhe e haruka, a tu ser a bela e ralocer na área de acertar, no nepotismo, a tu contribui, a tu orçamento nebe aloca, aprova ou de aloca para a prevenção da Covid-19, utiliza tu ir nhe dala. Funtil exige proposta nebe detalhe o seu Ministério e da IDAC para a utilização do orçamento da Covid-19. A tu antecipa, a bela e utiliza, a luz, não tem que lautir regra normal, mas que situação de emergência. No neemos, o Comissário Anticorrupção, Sergio Ornai Hateteng, o orçamento de ir à nebe make-e, lhe ou lhe ou a situação de emergência, bere utiliza o dia no nefinalidade de bado no povo, na nação. O orçamento de cirânia é utilizado com a finalidade de um povo, de uma nação, com a transparência, com a contabilidade e com a responsabilidade. O orçamento de cirânia é utilizado com a finalidade de um povo, de uma nação, com a finalidade de um povo, de uma nação. Aneçam CAC, Aneçam Sociedade Civil, Tribunal de Contas, Procurador-Geral da República, Namosa Inspetor-Geral, Roto-Roto, Média e Comunicação Social, em acompanhamento para o orçamento de planificação e execução e supervisão e que os mais resultados podem ser o benefício da comunidade xerã. Mas o Sérgio Rattetem quer que o órgão balão a corrupção se fosse uma medida repressiva. Também o CACMOS acompanha a discussão xerã. O parlamento, o governo, a submissão, o procedimento para a Bela executa. Nívia Barros, Dilma Suzete, de IEMEN.